E aí, meu povo lindo! Já estou aqui na minha casa, já tá bem diferente, gente, muito diferente do que tava. Então, eu quero fazer um tour pra vocês, tá meio escura, tá? Porque tá sem luz, eu acho. Não sei, alguns cômodos têm luz. Então, eu quero atualizar pra vocês como tá, porque mudou bastante agora, né? Com os concretos, com as coas, ainda não colocou o piso, tá? Então, gente, se vocês querem ver mais Diário da Obra, ó, se inscreva no canal, deixa o seu like e bora pro vídeo! Ó, gente, então aqui tá o portão da minha casa, que vai ser onde eu vou estacionar o meu carro. Então, aqui tem o corredor, né? As janelas do quarto, que não vai ficar assim, né, gente? Ó, todo o corredor já colocou com concreto, o ralinho, tá vendo? Já passou selador nas paredes, aí tá chovendo. Ó, pra cá, janelinha da sala. Aí, aqui é a sala, tá vendo a sala? Ó, tá passando tudo selador. Aqui tinha um tanque, lembra que tinha um tanque, não tem mais. Tá ganhando forma, gente, minha casa. Aí, aqui na cozinha, deixa eu ver se acende essas luzes. Ah, não acende não, gente. Sei lá como acende isso aqui. Não tem tomada, mas tem lâmpada. Eu não sei como eles acendem, eu acho que eles rosqueiam, sei lá. Aí, aqui é uma cozinha americana, né? Então, aqui vai ser a pia, essa bancadinha aqui. E aqui vai ser onde coloca a mesa da cozinha. Minha janela. Aí, vindo pra cá, gente, é os cômodos. Aqui vai ser o quarto do Felipe. Um escritório, né? Aqui vai ser o meu cantinho. Deixa eu ver se acende. Acende! Aqui vai ser o meu cantinho de gravação. Isso aqui, gente, é um guarda-roupinha, né? Antigo da casa. A gente vai reformar, vai deixar assim. Vai fazer tipo Pinterest, né? Deixa eu apagar. Aqui é o banheiro da visita. Vai tirar essa privada. Eu comprei privada as novas, tá vendo? Aí, aqui, gente, vai ficar uma porta. E aqui vai ser o banheiro da suíte. Meu quarto. Aqui vai fechar também. E quarto do casal. E aqui, gente, meu closet. Vocês não vão conseguir ver porque... Não tem luz. Mas aqui é o closet. Ó, tá vendo? Não tem luz nenhuma. Mas aqui é o closet. E aqui é o quarto do casal. Banheiro suíte.